Na nossa vida vai passar muitas pessoas, pessoas boas, pessoas ruins, mas ao longo dela algumas boas vão permanecer na nossa vida e outras vão sair, mas não porque elas querem, mas porque talvez seja a vida, porque talvez seja isso que o destino tenha preparado para vocês. Então não se sinta triste, não chore, claro, faça falta, mas essa é a lei da vida, algumas pessoas chegam, outras se vão, e você não pode fazer nada para mudar isso.